Eu lembro do torneio, sai, porque faz o torneio que eu vou descansar. Eu na hora também, fazer uma montinha aí, sai a pedida. Eita pedida, pedido esse lance, esse lance que perde, aqui perde, aqui perde, tudo que perde. Viu, Zé Ruela, Zé Ruela, acabou tudo, é um negocinho, mas muito bom, muito bom, muito bom. Acabou, a velha gama essa velha. Parece que não acabou, não, perde, agora. Tá, se não jogar assim, perdia. Só podia jogar aí. Se não jogar, ela perde. Ah, peraí, vamos ver um negocinho. Um negocinho aqui, um negocinho de nada. Coisinha pouca. Não, não sei de nada, não foi, epa, eu não sei. Estou aqui, cara. Ele marrou mesmo? Ele marrou mesmo, vinha doida, marrando. Outro, não tem bate. Então olha pro jogo. Não tem batão pro jogo. Não é não? Queremos. Queremos. Dava aqui depois montava. É babaca mesmo, hein? Ué, é. É babaca mesmo. Dáva aqui depois montava, asshole, otário. É, tem que empatar ali, tá vendo? É ali. Um prato ali. Eu vou amassar o ator. Sim.